Na carteira da EMA, a Agência Municipal de Habitação, são 24 mil imóveis em Campo Grande. Nos últimos meses, foram feitos mutirões de renegociação em seis conjuntos habitacionais. De 4.600 mutuários, 2.900 estavam devendo prestações. Com a renegociação, a EMA conseguiu reduzir o prejuízo. A inadimplência da EMA era de um montante de 63 milhões de reais. Hoje, nós já baixamos ele para 54 milhões de reais. A EMA também fez fiscalizações em imóveis do Minha Casa Minha Vida. Foram vistoriados 538 imóveis no Celina Jalade e Jardim Canguru, onde nossa equipe acompanhou o trabalho no último sábado. Elas estão vendendo e repassando o apartamento de dados para outras pessoas. A EMA constatou muitas irregularidades. Mais de 150 irregularidades constatadas entre venda, aluguel, cessão ou abandono de unidades habitacionais. Hoje, são cerca de 40 mil pessoas inscritas na EMA. Muitas esperam por uma casa há mais de 10 anos. O prefeito disse que, em breve, a fila deve andar. Fomos até Brasília, Ministério das Cidades, e nos foi garantido pelo ministro Bruno Araújo, juntamente com o governador do nosso estado, que ele disponibilizaria acima de mil unidades para a nossa cidade, a partir já desse segundo semestre. Com o pente fino feito pela EMA, o prefeito garantiu que não vai depender apenas do governo federal para construir casas. A EMA tem um fundo. E esse fundo, ele vem através de pagamentos de parcelas das casas. Era-se comum arrecadar, em média, 180, 200, até 300 mil mês. Hoje, se arrecada acima de um milhão de reais. Com isso, nós vamos ter caixa. E tendo dinheiro guardado, nós vamos construir casas habitacionais com dinheiro dos próprios mutuários. E por falar em construção, moradores que deixaram há mais de um ano a favela Cidade de Deus, esperam por materiais para construir as casas de alvenaria. Ontem, um grupo fez um protesto no Anel Viário de Campo Grande, reclamando da demora. O prefeito disse que o material, orçado em quase 5 milhões de reais, será entregue nos próximos dias, numa parceria com o governo do estado. Eu liguei hoje para o governador Reinaldo, e ele se prontificou a resolver isso, no mais tardar, até terça-feira da semana que vem. Onde seria liberado o dinheiro para a compra desses materiais.